Olá pessoal, estamos aqui hoje para auxiliar um amigo Edmilson, ex-aluno, a encontrar um simulador de computador pessoal. Nós encontramos aqui no www.baixsoft.com o simulador de defeitos Intel. Este simulador é uma espécie de jogo de perguntas e respostas que está relacionado à área de TI. É ideal aí para quem está fazendo curso de montagem, manutenção, pessoal da área de informática, ok? Para baixar este simulador, clique neste ícone aqui com o botão esquerdo do mouse e aí vamos baixar o nosso simulador. Uma vez baixado o simulador, basta apenas descompactar a pasta. Vamos clicar com o botão direito, vamos pegar aqui o extrator de pasta compactada, vamos clicar aqui com o botão esquerdo do mouse e vamos extrair o nosso simulador. Um duplo clique aqui na pasta descompactada, mais um duplo clique aqui e temos aqui o nosso simulador. Vamos dar um duplo clique neste ícone aqui. E vejam que nós temos agora, sendo aberto, o simulador de defeitos da Intel. Eu não utilizei esse simulador, estou apenas aí procurando, ajudando aí um ex-aluno e eu estou criando até um espaço aqui para ajudar aí o pessoal, ok? Este é um dos simuladores. Agora basta começar a explorar o jogo. Ele está todo em português, isso facilita muito. Temos aí muita explicação a respeito deste software de simulação de defeitos. Quem sabe mais tarde eu faça algum vídeo sobre o funcionamento dele. Vamos procurar um outro simulador. Eu encontrei um outro. Antes, porém, vamos sair aqui deste simulador aqui, deste jogo. Vamos sair do jogo. E vamos lá. Encontrei aqui o PC Building Simulator. Este está em inglês. É uma versão de demonstração, mas pelo que eu tenho visto aqui pela internet, o pessoal aproveita muito bem essa versão de demonstração. Para baixá-lo, vocês têm a versão para Linux, para OS X e para Microsoft, Windows da Microsoft. Nós temos um simulador de 32 bits e 64 bits. Vamos clicar aqui e baixar o simulador para 64 bits da Microsoft. Clica no botão esquerdo do mouse. Vamos aguardar o arquivo ser totalmente baixado. Estamos fazendo a baixa. Completamos o download. Vamos agora na área que baixamos o nosso download. No arquivo que foi baixado, vamos dar um duplo clique nele. Eu não descompacteio. Eu fui até esta pasta aqui, este arquivo. Em PC Build Simulator, dê duplo clique. Extrair tudo. Então, eu extrai a partir daqui. Procurei um local e iniciamos a extração. Agora vamos abrir de novo a pasta X64, duplo clique. E clicar aqui em PC Build Simulator. Você pode escolher a resolução da tela, que você quer trabalhar com o simulador. Vamos clicar em Play. E o nosso simulador de computador pessoal, que também é um jogo, esse simulator, está sendo aberto. Esse simulador, ele está todo em inglês. Temos um tutorial, opções. Ok? Sair do jogo. Vamos clicar aqui em tutorial. Abrimos o tutorial. E agora a questão de ir navegando pelo software para descobrir as suas funcionalidades. Para sair, basta pressionar a letra T e nós saímos do tutorial. Vejam que é um estilo de jogo também. É um visual aqui em 3D. Ok? É um simulador aqui em 3D. E agora, cabe a todos a fazer a exploração desse simulador. Amigo Edmilson, espero ter ajudado. E o pessoal que está em busca aí de um simulador para computador pessoal. Pessoal que trabalha com montagem e manutenção de computadores pessoais. Pessoal, até o próximo vídeo. Até mais!